Morre Fábio Arruda, consultor de etiqueta e personalidade de TV, aos 54 anos. Ex-participante de A Fazenda havia realizado um cateterismo na última quarta-feira 4, porém foi encontrado sem vida neste sábado 7. Fábio Arruda, consultor de etiqueta e personalidade da TV brasileira, morreu na tarde deste sábado 7, aos 54 anos, em sua casa, conforme divulgado pelo portal Léo Dias. Uma amiga próxima do apresentador confirmou a quem que, Após realizar um cateterismo três dias antes e receber alta, Arruda foi encontrado sem vida por sua funcionária. Ele passou por uma cirurgia no coração esta semana, na quarta-feira 4. Na quinta ele foi para casa. Hoje não passou bem e a funcionária o encontrou caído no andar de cima da casa. Relatou para quem a influenciadora Vanessa Palazzi. Amiga de Fábio e dona da página Mulheres de Quarenta Mais. Nas redes sociais, Vanessa Palazzi prestou uma emocionante homenagem ao amigo. Perdi hoje o meu melhor amigo. Nas redes sociais, Vanessa Palazzi prestou uma emocionante homenagem ao amigo. Perdi hoje o meu melhor amigo, Fábio Arruda. Por onde ele passava, levava o seu brilho, seu sorriso, sua alegria, sua elegância. Nosso último encontro foi há 15 dias. Ele me disse que sabia que morreria cedo. Falei para ele parar com isso. Mas ele apenas levantou a taça e brindou, como sempre. Te amarei para sempre, meu amigo. A apresentadora Adriane Galisteu também lamentou a morte na última postagem feita por Fábio, na sexta-feira. Meu Deus, Fábio, que tristeza, escreveu ela. Fábio Arruda ganhou notoriedade nacional após participar do programa do Jô em 2008. O que impulsionou sua carreira? Ele também participou da primeira edição de A Fazenda. E mesmo sendo eliminado, conseguiu um contrato com a Record TV. Lá se destacou em programas voltados para etiqueta e comportamento, tornando-se uma referência no tema.